Segura menino, música nova do Rock no Forró Alô galera de Bandiaçu, posto Baraúna na BA 409 Alô Paulo Vinicius, meu irmão Um amigo meu me chamou de moleque Mas veja bem o que aconteceu E uma coisa eu quero lhe dizer Que homem quer você e que moleque é eu E uma coisa eu quero lhe dizer Que homem quer você e que moleque é eu Homem quer você e que moleque é eu Homem quer você e que moleque é eu E uma coisa eu quero lhe dizer Que homem quer você e que moleque é eu Mas uma coisa quero lhe dizer Que homem quer você, que mulher quer eu Eu fui fazer um show lá em Taberaba Era de madrugada, o dia amanheceu Foi numa noite de São João Que homem quer você, que mulher quer eu Foi numa noite de São João Que homem quer você, que mulher quer eu Homem quer você, que mulher quer eu Homem quer você, que mulher quer eu Foi numa noite de São João Que homem quer você, que mulher quer eu Foi numa noite de São João Que homem quer você, que mulher quer eu Simbora, Nelinho! Sacode, meu filho! O cara me chamou de moleque, rapaz! Nossa! E aí eu respondi Simbora! Eita, forro bom! Um amigo meu me chamou de moleque Mas veja bem o que aconteceu Que uma coisa eu quero lhe dizer Que homem quer você, que mulher quer eu Mais uma coisa eu quero lhe dizer Que homem quer você, que mulher quer eu Mais uma coisa eu quero lhe dizer Que homem quer você, que mulher quer eu Eu fui fazer um show em Taberaba Era de madrugada, o dia amanheceu Foi numa noite de São João Que homem quer você, que mulher quer eu Foi numa noite de São João Que homem quer você, que mulher quer eu Mais uma coisa eu quero lhe dizer Que homem quer você, que mulher quer eu Foi numa noite de São João Que homem quer você, que mulher quer eu Foi numa noite de São João Que homem quer você, que mulher quer eu Foi numa noite de São João Que homem quer você, que mulher quer eu Música do Rockinho do Forró É o São João 2023 O forró mais quente da Bahia Música do Rockinho do Forró E o Pix, papai, nada Segura menino Rockinho do Forró E a música nova do Pix Essa vai pra Bim Burson Em Conceição do Coité Bahia Eita que vai ser bom Faz o Pix, vai Música do Rockinho do Forró Se tem uma coisa que eu não gosto é de Trambique Se tem uma coisa que eu não gosto é de Trambique Mas esse cara, ele é muito enrolado Gosta de comprar fiado e ele nunca fez o Pix Esse cara, ele é muito enrolado Gosta de comprar fiado e ele nunca fez o Pix Cadê o Pix da loirinha? Hein? Cadê o Pix da novinha? Hein? Cadê o Pix das meninas? Hein? Se tu não fizer o Pix, tu não paga a ninguém Cadê o Pix da loirinha? Hein? Vai! Cadê o Pix da novinha? Hein? Cadê o Pix das loirinha? Hein? Se tu não fizer o Pix, tu não paga a ninguém Oh, manda o Pix, pivete, manda esse Pix Manda o Pix ou divida no cartão E as meninas não podem mais esperar Se tu não fizer o Pix, vou te meter na prisão Ai, as meninas não podem mais esperar Se tu não fizer o Pix, vou te meter na prisão Cadê o Pix das loirinha? Hein? Cadê o Pix da novinha? Hein? Cadê o Pix das meninas? Hein? Se tu não fizer o Pix, tu não paga a ninguém Cadê o Pix da novinha? Hein? Tá vendo esse menino? Cadê o Pix da novinha? Hein? Vai! Cadê o Pix das meninas? Hein? Se tu não fizer o Pix, tu não paga a ninguém Segura na li! Todo mundo dançando A música nova do rock e o do forró E o Pix, hein? Oi! Se tem uma coisa que eu não gosto é de trambique Se tem uma coisa que eu não gosto é de trambique Esse cara, ele é muito enrolado Gosta de comprar fiado e ele nunca fez o Pix E esse cara, ele é muito enrolado Gosta de comprar fiado e ele nunca fez o Pix Cadê o Pix das loirinha? Hein? Cadê o Pix da novinha? Hein? Cadê o Pix das meninas? Hein? Se tu não fizer o Pix, tu não paga a ninguém Cadê o Pix da novinha? Ô cabra enrolado Cadê o Pix das novinha? Hein? Cadê o Pix das meninas? Hein? Se tu não fizer o Pix, tu não paga a ninguém Ô manda o Pix, pivete, manda esse Pix Ô manda o Pix, ô de vida no cartão Que as meninas não podem mais esperar Se tu não fizer o Pix, tu vai cair na prisão E as meninas não podem mais esperar Se tu não fizer o Pix, tu vai cair na prisão Cadê o Pix da loirinha? Hein? Cadê o Pix da novinha? Hein? Cadê o Pix das meninas? Hein? Se tu não fizer o Pix, tu não paga a ninguém Cadê o Pix da loirinha? Hein? Eita, forra bom! Cadê o Pix das novinha? Hein? Ai! Cadê o Pix das meninas? Hein? Se tu não fizer o Pix, tu não paga a ninguém Alô, bimbo som! Esse ano vai ser assim! E o Pix, papai? Nada? Fechou, foi? Segura, menino! Chegou o Roquinho do Forró Praia em Malsão João! E essa eu vou mandar pra Joel Receptores Lá no Feraguai, em Feira de Santana, Bahia Ei! Vocês são dez, vocês são dez, vocês é massa Mas é vocês que balançam a praça Vocês são dez, vocês são dez, vocês é massa Que bonito! Mas é vocês que balançam a praça No meu forró só entra quem tem amor Não tem escolha de cor Tem que ter amor pra dar A gente chega pra animar a brincadeira O forró já começou e não tem hora pra parar O forró já começou e não tem hora pra parar Vocês são dez, vocês são dez, vocês é massa Mas é vocês que balançam a praça Vocês são dez, vocês são dez, vocês é massa Mas é vocês que balançam a praça Eu quero ver todo mundo aí dançando E o sapato cheando com o pico descolado E o suor descende a roupa molhadinha E todo mundo gritando, eita, porra, abandonado E o suor descende a roupa molhadinha E todo mundo gritando, eita, porra, abandonado Vocês são dez, vocês são dez, vocês é massa Mas é vocês que balançam a praça Vocês são dez, vocês são dez, vocês é massa Mas é vocês que balançam a praça Mas é vocês que balançam a praça Vocês são dez, vocês são dez, vocês é massa Mas é vocês que balançam a praça No meu forró só entra quem tem amor Não tem escolha de cor, tem que ter amor pra dar A gente chega pra animar a brincadeira O forró já começou e não tem hora pra parar Vocês são dez, vocês são dez, vocês são dez, vocês é massa Mas é vocês que balançam a praça Vocês são dez, vocês são dez, vocês é massa Mas é vocês que balançam a praça Eu quero ver todo mundo aí dançando E o saco acucheando com o pico descolado E o suor descende a roupa molhadinha E todo mundo gritando, eita, porra, abandonado E o suor descende a roupa molhadinha E todo mundo gritando, eita, porra, abandonado Vocês são dez, vocês são dez, vocês é massa Mas é vocês que balançam a praça Vocês são dez, vocês são dez, vocês é massa Mas é vocês que balançam a praça E esse ano vai ser lá em Serra Preta Lá no Bravo e no ponto de Serra Preta Alô minha turma de Pirabaia Benedito do Leite do Malhador Segura menino! Alô minha turma de Iambupe, Alagoinhas, Riacho da Guia Chegou o Rafinha do Forró! Arrocha! Eu quero ver o meu forró pegando fogo Eu quero ver o meu forró que eu vou pegar Eu quero ver pra quem diz que não saia O meu forró é alegre, é o mais quente da Bahia Eu quero ver pra quem diz que não saia O meu forró é alegre, é o mais quente da Bahia É quente, é quente, é quente, é quente, é quente Quando eu chego no forró, o forró fica mais quente É quente, é quente, é quente, é quente, é quente Quando eu chego no forró, o forró fica mais quente Eu quero ver todo mundo se agarrando Eu quero ver todo mundo se agarrar Eu quero ver todo mundo balançando Ralando coxa com coxa e ver o corpo suar Eu quero ver todo mundo se agarrando, ralando coxa com coxa, eu quero ver o corpo suar É quente, é quente, é quente, é quente, é quente, quando eu chego no forró, o forró fica mais quente É quente, é quente, é quente, é quente, é quente, quando eu chego no forró, o forró fica mais quente É, beleza! Isso é que é forró! Ao vivo! Todo mundo sua aqui! Eu quero ver o meu forró pegando fogo Eu quero ver o meu forró fogo pegando Eu quero ver pra quem diz que não saiu, o meu forró é alegre, é o mais quente da Bahia Eu quero ver pra quem diz que não saiu, o meu forró é alegre, é o mais quente da Bahia É quente, é quente, é quente, é quente, é quente, quando eu chego no forró, o forró fica mais quente É quente, é quente, é quente, é quente, é quente, quando eu chego no forró, o forró fica mais quente Eu quero ver todo mundo balançando É quente, é quente, é quente, é quente Quando eu chego no forró, o forró fica mais quente É quente, é quente, é quente, é quente Quando eu chego no forró, o forró fica mais quente É, beleza, ao vivo, Roquinho no Forró, a rocha Todo mundo dançando aí, viu? Segura, menino, Roquinho no Forró, trazendo a música das antigas Eu hoje acordei com saudade de você, beijei aquela foto que você me ofendou Sentei naquele banco da pracinha só porque foi lá que começou o nosso amor A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores e o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim Senti que os passarinhos todos me reconheceram E eles entenderam toda a minha solidão Ficaram tanto estônio e até imudeceram Então aí eu fiz essa canção A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores e o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim Eu hoje acordei com saudade de você Deixei aquela foto que você me ofendou Sentei naquele banco da pracinha só porque foi lá que começou o nosso amor A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores e o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores e o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim Senti que os passarinhos todos me reconheceram E eles entenderam toda a minha solidão Ficaram tão tristonho e até imudeceram Aí então eu fiz essa canção A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores e o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores e o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim Eita que o São João 2023 vai ser assim, viu Forró pegado Roquinho no forró A rocha Olha o Roquinho no forró Esse é o forró animado Que beijinho no forró Que beijinho doce Quando a gente ama Quando a gente ama Sem estar junto dela Sem dar um beijinho O coração reclama Que beijinho doce Foi ela quem trouxe De longe pra mim Um abraço apertado Sufiro dobrado Que amou sem fim Todo mundo dançando Eita, Popo Ribon Vai pro nosso amigo Abel Eu sou cigano E levo a vida cantando Minha vida é viajar Por onde eu passo Com a cigana na garupa Vou gritando Upa, upa E paro pra descansar Arma a barra Lá na beira da cascada Rega ele no mate Já começa a embalançar Ô, ciganinha Vamos viver viajando Ô, minha linda cigana Só sei que tu ama Esse valente cigano E oi, lê 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 Aqui no forró Chora, sanfona Olha o papo rir Esse é o São João 2023 Chegando Isso é que é bom, né Que bonito Vem cá, morena Saia da janela Venha ver a lua Como está tão vela Vem cá, morena Saia da janela Venha ver a lua Como está tão vela A lua quando vem saindo O pude tá da montanha É uma solidão Até parece uma coroa de prata Coração da mulata Lá do meu sertão A lua quando vem saindo O pude tá da montanha É uma solidão Até parece uma coroa de prata Coração da mulata Lá do meu sertão Vem cá, morena Saia da janela Venha ver a lua Como está tão vela Vem cá, morena Saia da janela Venha ver a lua Como está tão vela Eita que uma noite São João Uma noite de lua A fogueira queimando É bom demais Simbola menino Aqui ao vivo Roquinho do forró Segura menino Música nova do Roquinho do forró Alô galera de Bandiaçu Posto Barauna Na BA 409 Alô Paulo Vinicius Meu irmão Um amigo meu me chamou de moleque Mas veja bem o que aconteceu E uma coisa eu quero lhe dizer Que homem quer você Que homem quer você Que mulher que é eu Eu fui fazer um show lá em Taberaba Era de madrugada o dia amanheceu Foi numa noite de São João Que homem quer você Que mulher que é você Que mulher que é eu Homem quer você Que mulher que é eu Homem quer você Que mulher que é eu Foi numa noite de São João Que homem que é você Que mulher que é eu Foi numa noite de São João Que homem que é você Que mulher que é eu Simbola menino Sacode meu filho O cara me chamou de moleque rapaz Nossa E aí eu respondi Simbola Eita forro bom Um amigo meu Um amigo meu me chamou de moleque Mas veja bem o que aconteceu E uma coisa eu quero lhe dizer Que homem quer você Que mulher que é eu Mas uma coisa eu quero lhe dizer Que homem quer você Que mulher que é eu Homem quer você Que mulher que é eu Homem quer você Que mulher que é eu E uma coisa eu quero lhe dizer Que homem quer você Que mulher que é eu Mais uma coisa quero lhe dizer Que homem que é você Que mulher que é eu Eu fui fazer um show em Itaberaba Era de madrugada o dia amanheceu Foi numa noite de São João Que homem que é você Que mulher que é eu Foi numa noite de São João Que homem que é você Que mulher que é eu Mais homem que é você Que mulher que é eu Foi numa noite de São João Que homem que é você Que mulher que é eu Foi numa noite de São João Que homem que é você Que mulher que é eu Lá ele Ô beleza Música do Rockinho do Forró Música É o São João 2023 O forró mais quente da Bahia Música Essa vai pra Bimburson Em Conceição do Coité Se tem uma coisa que eu não gosto É de trambique Se tem uma coisa que eu não gosto É de trambique Mas esse cara ele é muito enrolado Gosta de comprar fiado E ele nunca fez o pique Cadê o pique da loirinha Cadê o pique da novinha Cadê o pique das meninas Se tu não fizer o pique Tu não paga a ninguém Cadê o pique da loirinha Cadê o pique da novinha Cadê o pique das meninas Se tu não fizer o pique Tu não paga a ninguém Oh manda o pix, pivete, manda esse pix, manda o pix ou divida no cartão E as meninas não podem mais esperar, se tu não fizer o pix vou te meter na prisão E as meninas não podem mais esperar, se tu não fizer o pix vou te meter na prisão Cadê o pix das lourinhas, cadê o pix das novinhas, cadê o pix das meninas Se tu não fizer o pix, tu não paga ninguém Cadê o pix da lourinha, cadê o pix das novinhas, cadê o pix das meninas Se tu não fizer o pix, tu não paga ninguém Segura na linha Todo mundo dançando, a música nova do rock e do forró E o pix, hein Que bonito É o forró 2023 Se tem uma coisa que eu não gosto é de trampique Se tem uma coisa que eu não gosto é de trampique Esse cara ele é muito enrolado, gosta de comprar fiado e ele nunca fez o pix Cadê o pix das lourinhas, cadê o pix das novinhas, cadê o pix das meninas Se tu não fizer o pix, tu não paga ninguém Cadê o pix das lourinhas, cadê o pix das novinhas, cadê o pix das meninas Se tu não fizer o pix, tu não paga ninguém Ô manda o pix, pivete, manda esse pix Ô manda o pix, ô de vida no cartão Que as meninas não podem mais esperar Se tu não fizer o pix, tu vai cair na prisão E as meninas não podem mais esperar Se tu não fizer o pix, tu vai cair na prisão Cadê o pix da lourinha, cadê o pix da lourinha, cadê o pix das novinhas, 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 cadê o pix das E o Pix, papai, nada Fechou, foi E o Pix, papai, nada Segura, menino Roquinho do forró E a música nova do Pix Essa vai pra Bimburson Em Conceição do Coité Bahia Eita que vai ser bom Faz o Pix, vai Se tem uma coisa que eu não gosto é de Trambique Se tem uma coisa que eu não gosto é de Trambique Mas esse cara, ele é muito enrolado Gosta de comprar fiado e ele nunca fez o Pix Esse cara, ele é muito enrolado Gosta de comprar fiado e ele nunca fez o Pix Cadê o Pix da loirinha? Hein? Cadê o Pix da novinha? Hein? Cadê o Pix das meninas? Hein? Se tu não fizer o Pix, tu não paga a ninguém Cadê o Pix da loirinha? Hein? Vai! Cadê o Pix da novinha? Hein? Vai! Cadê o Pix das meninas? Hein? Se tu não fizer o Pix, tu não paga a ninguém Oh, manda o Pix, pivete, manda esse Pix Manda o Pix ou divida no cartão E as meninas não pode mais esperar Se tu não fizer o Pix, vou te meter na prisão Mãe, as meninas não pode mais esperar Se tu não fizer o Pix, vou te meter na prisão Cadê o Pix das loirinha? Hein? Cadê o Pix da novinha? Hein? Cadê o Pix das meninas? Hein? Se tu não fizer o Pix, tu não paga a ninguém Cadê o Pix da loirinha? Hein? Cadê o Pix das meninas? Hein? Se tu não fizer o Pix, tu não paga a ninguém Segura, Nalinho! Todo mundo dançando A música nova do rock e do forró E o Pix, hein? Oi! Que bonito! É o Forró 2023! Se tem uma coisa que eu não gosto é de Trampique Se tem uma coisa que eu não gosto é de Trampique Esse cara, ele é muito enrolado Gosta de comprar fiado e ele nunca fez o Pix Esse cara, ele é muito enrolado Gosta de comprar fiado e ele nunca fez o Pix Cadê o Pix das loirinha? Hein? Cadê o Pix das novinha? Hein? Cadê o Pix das meninas? Hein? Se tu não fizer o Pix, tu não paga a ninguém Cadê o Pix da loirinha? Ô cabra enrolado Cadê o Pix das novinha? Hein? Cadê o Pix das meninas? Hein? Se tu não fizer o Pix, tu não paga pra ninguém Ô manda o Pix, pivete, manda esse Pix Ô manda o Pix, ô de vida no cartão Que as meninas não podem mais esperar Se tu não fizer o Pix, tu vai cair na prisão Minhas meninas não podem mais esperar Se tu não fizer o Pix, tu vai cair na prisão Cadê o Pix da loirinha? Hein? Cadê o Pix das novinha? Hein? Cadê o Pix das meninas? Hein? Se tu não fizer o Pix, tu não paga a ninguém Cadê o Pix da loirinha? Hein? Cadê o Pix das novinha? Hein? Se tu não fizer o Pix, tu não paga pra ninguém Alô, bimbo, som! Esse ano vai ser assim! E o Pix, papai, nada! Fechou, foi? Tchau, 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 tchau! E eu venho aqui falar dessa canção E os sentimentos em do coração Olhando em seus olhos eu quero dizer Meu amor, eu amo você Eu estou aqui, é tudo para mim Quero com você ficar Pra dizer que eu sempre quero estar com você E eu te amo, sempre vou te amar Eu quero ter você pra sempre Eu te amo, sempre vou te amar Eu quero ter você pra sempre Eu te amo, sempre vou te amar Eu quero ter você pra sempre Eu te amo, sempre vou te amar Eu quero ter você pra sempre E aqui vai meu abraço especial ao meu parceiro TJ Chagas Filho Do Piauí Menino, Eder e Silva, Bobó e Silva E eu venho aqui falar nessa canção E os sentimentos vem do coração Olhando em seus olhos eu quero dizer meu amor Eu amo você, eu estou aqui, é tudo para mim Quero com você ficar louco pra dizer Que eu sempre quero estar com você E eu te amo, sempre vou te amar Quero ter você pra sempre Eu te amo, sempre vou te amar Quero ter você pra sempre E eu te amo, sempre vou te amar Eu quero ter você pra sempre Eu te amo, sempre vou te amar Eu quero ter você pra sempre E aqui vai meu abraço A galera de Surubi Galera de Santa Cecília da minha Paraíba Meu parceiro é o tio C10 O Moral da minha Paraíba, menino Vem com Eder e Silva Oh, Bobó e Silva E essa música é da minha autoria O nome dela é Bagassando o Troço Vamos embora, menino Galera do Surubi O grave tá batendo com o paredão ligado Oh, bagassando o troço Ninguém fica parado O grave tá batendo com o paredão ligado Oh, bagassando o troço Ninguém fica parado Só bagassando o troço O bagassando o troço As novinha vem descendo Vem bagassando o troço Oh, bagassando o troço O bagassando o troço As novinha vem descendo Só bagassando o troço Olha o que zero, seu menino É Dele Silva Bobózinho Eu tô na bagaceira Nesse swingado Galera da zoeira Vem bagassando o troço Eu tô na bagaceira Nesse swingado Galera da zoeira Só bagassando o troço Oh, bagassando o troço O bagassando o troço As novinha vai descendo Só bagassando o troço Vem bagassando o troço O bagassando o troço As novinha vai descendo Vem bagassando o troço Olha o piseiro, seu menino É Dele Silva Bobózinho Diretamente em casinhas Pernambuco, menino Cuidado meu amigo E preste muita atenção Vem bagassando o troço Bobózinho Cuidado meu amigo E preste muita atenção Vem bagassando o troço Vem bagassando o troço O bagassando o troço As novinha vai descendo Só bagassando o troço Vem bagassando o troço O bagassando o troço As novinha vai descendo O bagassando o troço O bagassando o troço Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.